Ele é apontado como responsável por coordenar invasões em comunidades rivais ao Comando Vermelho, homem importante para o CV. Essa cara de mal não vai ser mais vista em ações criminosas nas ruas por um tempo. Paulo Vitor Carvalho Jesus da Silva, conhecido como do mal, de 22 anos, conta com grande prestígio na facção Comando Vermelho. Ele era o gerente do tráfico de drogas no Complexo da Penha. O criminoso também era homem de confiança de Edgar Alves Andrade, ou DOCA, que chefia o tráfico no conjunto de comunidades da Penha. Outra ligação próxima do bandido é com também chefe do tráfico do CV, Bruno Silva Souza, vulgo Tiriza, líder na região da Praça Seca em Jacarepaguá, na zona oeste da capital. Os investigadores apontam o prestígio de Dumal com líderes do Comando Vermelho, por ele exercer a função de puxador de bondes, que é travar guerras sangrentas pelo domínio territorial contra outras facções rivais. De acordo com a polícia, a prisão do é de extrema importância para a segurança pública do Estado, por ele possuir um perfil extremamente violento. Dumal estava no dia bom quando foi preso. Ele curtiu o calor que fez nessa quinta-feira em Itacoatiara, região oceânica de Niterói, e foi surpreendido à noite quando deixava o local. O assaltante vinha sendo monitorado pelos agentes da Delegacia de Roubos de Cargas. Ele coordenava esse tipo de ação no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. A ficha do marginal é extensa. Crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e extorsão. Dumal foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece acautelado à disposição da justiça. Dumal preso vai ajudar aos traficantes rivais por um certo período, né meus amigos? Pois bem sabemos que sempre vem um em seu lugar mais eficiente ainda. Para receber mais notícias sobre o mundo do crime e ver mais vídeos como este, então não deixe de se inscrever no canal, curtir e comentar os vídeos e principalmente ativar o sino de notificações.